E aí galera do canal da Upsult Brasil, tudo bem? Sou eu, Michael Chimenez, com esse quadro que agora retorna em grande estilo, por quê? Porque hoje é um Ubivad roots, é um Ubivad raiz, é aquele Ubivad que você gostava de assistir há uns tempos atrás, lembra? Esse quadro ficou meio sumidinho, mas agora voltou com tudo. E hoje, olha só, a galera tá ganhando bem, hein? Esses youtubers, olha só essa casaroca! Hoje na casa de uma dupla, que é uma dupla especial, em todos os sentidos que você está imaginando aí. Estão, ó, dinossauricos no YouTube, já tiveram um canal e página, não sei se ainda há tempos, vamos levantar essa informação com eles, Luiz. Tem uma página de animação muito famosa, animações famosas como o clássico Havaína de Pau, Havaína de Pau, Travesseiro de Preda, Travesseiro de Preda, e muitos outros. Vamos invadir, vamos adentrar essa grande mansão aqui, em... Fim da Manhã, Cava do Sul, o endereço é... Vamos entrar aqui, show! Nossa, a gente deixa a porta aberta, vamos entrar aqui. Olha esse jardim, nossa, que coisa mais... Que grafia nessa casa, hein? A porta aberta. Alô? Olha lá, olha aqui! Que que é isso? Ô, como é que você tá, Bruno? Olha só que boné legal, você tá com esse boné? O pior, que não é pra puxar saco, eu tô usando um boné porque eu sou chato pra boné, e eu gosto de boné que tem redinho, e eu gostei disso aqui. Eu gosto de boné que tem a minha marca, venda na loja dos meus pôs logo. Você encontra o link aqui embaixo, mas vamo continuar. Irmãos Piologa, aê! Irmãos Piologa! Irmão Piologuinho. Subindo os Piologo e o Luke. Tá todo mundo aqui, a família toda reunida aqui. Spider-Man, Spider-Man! Que caso é maneiro, hein? Youtuber ganha dinheiro. Ganha muito dinheiro, pode falar. Hoje o YouTube dá dinheiro pra quem comenta na moeba, pra quem pula na banheira de chocolate. Eu estou sentindo uma treta. Só que vira... É, hoje é isso aí, hoje pra nós já todo mundo lascado. Você pode ter uma casa dessa também, basta financiar em 500 anos. Put your fucking bullshit. Temos uma sala de estar bem confortável já, uma cozinha americana. Aqui que você joga, que você faz as lives agora pelo Playstation. Aqui eu chego de noite cedo e fico jogando. E aqui está a minha coleção de games. Vamos ver a coleção de games? Nossa! Tem até a plaquinha aqui, ó. A plaquinha que mandamos só para os VIPs. Da Ubi tá aqui, ó. Far Cryson. Olha a venda de... Esse é pesado. Nossa, jogo de PS3 tem... Tem a Dark on Pau. Canequinha do Jô, da época que você foi lá. Teve caneca do Ratinho Talk Show? Ratinho? Claro que você foi no Talk Show! Isso aqui não é uma venda de pau, isso aqui é uma venda de pobre. Do Ratinho Talk Show. Ah, sim! Ratinho Talk Show! Que é o Ratinho da SBT! Que v****ão bonito, hein? Lógico que foi, que explodiu uma bomba de uma tonelada, sabe o que diabo foi? Só sobrou isso aqui, uma coxinha de frango. Aqui tem uma sala bem espaçosa, vocês costumam receber muitos amigos. Eu acompanho o Instagram, tem muita churrascada, muita cachaça. Calma, o que é casa de homem? A gente viu esses dias, a gente percebeu que o nosso sofá, nossas cadeiras de jantar são podres. Todo mundo vem, é negro, vomitando na cadeira, negro derruba a bebida na cadeira. A gente percebeu que as nossas cadeiras são podres. Esse aqui tá meio estranho. Liga uma luz negra aqui. Nossa, que cozinha boa! Olha essa geladeira! O sonho de consumo de 10 entre 10 meninas! Agora que eu tô entendendo esse programa, é tipo aqueles estrelas. Eu falei, é Gugu na minha casa, pô! Que programa é fresco do cac... Daqui a pouco vai ter um negócio assim, ó. Você tem um desodorante da marca não sei o quê? Um peixe... De brinquedo! Valendo! Vai, vai, peixe! Mas nós temos os brindes ali, ó! Pra ganhar um brindes... Ah! Vamos para o seu escritório. A parte mais legal, a parte onde a magia acontece. Aqui, todo mundo acha que é gigante. Mas não precisa ser gigante, porque só somos nós dois. Então eu trabalho aqui, ó. Pai de desenho. Sem dar fai na munheca? Tem um projeto novo que eu tô rascunhando, ó. Exclusivo aqui, ó! Ô, louco, bicho! E aqui é a minha parte que eu trabalho com a nossa coleção de bonecos. Não cabe mais. Não cabe mais, mas pode mandar. Ajeita aí. Nossa, olha aquele jaspion ali, que a p*** que pariu. Nossa, o que a gente mais aprecia. Nossa, o xodó é o jaspion. Espero também, porque não existe. Isso aqui é um objeto de coleção que a gente conseguiu comprar por preço de banana. E óbvio que o Dark Souls, que eu sou viciado em Dark Souls, eu sou fã. Entre tudo que eu consegui encontrar! Nós temos bonecos nossos, ó. Olha que maneiro. Que bacana. Proteção divina. Temos... Ô pai! Vocês já encontraram com ele? Já foram lá, né? Não. Infelizmente, nós não encontramos ele. Mas é um sonho, Gugu, fazer esse encontro. Vem pra cá, Henrique Cristo! Acontece isso, até arrepiou. Aliás, vocês viram o último clipe que eles fizeram? Uma reset abriu. Opa! Não viram isso? React desse vídeo. Vai ser a parte 2 desse vídeo. Nossa, tem uma câmera, ó. Câmera boa, hein? Vocês investindo, ó. Isso aqui é o quê? Nossa! Vamos trocar. Fica com essa maquia. Velha pra c***. É uma bicheira. Eles viram as câmeras desse tamanho, dá 10 a 0 nessa. Vamos continuar. Vamos ver o quarto, onde a magia acontece lá. Eita! Ai, que loucura! Vamos lá. Essa escala é um local de muita dificuldade no final de semana, que a gente tem que subi-la. E descê-la naquele estado alcoólico exagerado. Então, o lugar é perigoso. Vai cair aí, não, hein? Quase caiu aqui. E nem é final de semana. O Ricardo é o irmão mais velho. É. Mais velho, mais responsável. Tem nada no quarto. Aqui tem o que precisa. Televisão pra você falar pras gata. Vamos assistir um Netflix. Ricardo Pio Logo aí, em busca de um amor. Nossa, peraí, não. Isso aqui é maneiro, hein? É proteção pra casa, o John Rambo. Tá, 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 tá. Aqui é quad de hóspede. Quad de hóspede é tu largar. Quem quiser dormir em casa, arranca as coisas e joga por lá. Então é isso aí. A gente volta amanhã e sabe onde vai ficar, né, Luiz? Vamos continuar aqui. Olha só. Tá mais organizado do que o do Rodrigo, do que o do Ricardo. Só não arruma a cama. Fica assim. Deita e acorda. Também não precisa. E tem esse espaço aqui. Nossa, o Luke não pula, cara. Ele não pula. Ele não é cachorro, ele não é pula. Aí tem essa varandinha aqui que vocês ficam aqui às vezes pra ter as ideias pros vídeos. Vocês ficam aqui filosofando, pensando. A garrafa de cara tomar uma mão pensando. Nossa, acho que eu... Pula, pula, pula. Pula aqui. Acho que eu consigo chegar lá. Espera, pula! Vamos agora pro brinde? Temos brindes, temos brindes. Temos vários brindes. Temos vários brindes. Temos vários brindes. Mas para ter brindes, teremos que encontrar as coisinhas dentro da casa. E a primeira coisa que a gente vai procurar aqui é um boné do Ryan Sons. Opa! Não acredito! Não acredito, puta! É incidência, não. Já ganhou. Já ganhou o primeiro pacote de brinde. Vamos pegar lá embaixo. Mas antes agora pro Ricardo aqui. A segunda coisa. Um óculos do Father Joseph que está à venda na UbiStore. Tem, 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 tem. Meu Deus, corre! Cinco, quatro, três, dois. Acabou, hein? Acabou, hein? Sabe o que é o problema? Nós saímos pra beber com os amigos e todo mundo ficou usando. E está na casa do meu amigo ainda. Mas nós temos. Isso aqui é a prova de que nós temos. Espera aí. Fala com a produção. Produção. Aceitou, aceitou! Olha que temos brindes aqui da loja da UbiStore. Já ganhou a tua figurinha hoje. Da UbiStore. Abre aqui na sala, abre aqui na sala. Aê. Uma máscara do Foro Honor. O que é esse? Eu quero! Aê! Eba! Olha que felicidade, mano. Falta a cara de malto. Quero, velho! Aí, mas... Eu quero! É meu, moleque. É meu. Temos também o caderno do Rainbow Six. Fica isso também. Fica quieto, moleque! O que é isso? Tá zoando comigo, velho. Camiseta pequena! É que pequena! É! Leve ser uma camiseta de anão! Não sei o que não é isso. Assistiu o Robin. O que é, então? Camisinha. O que é? É um negócio que vocês fizeram um vídeo e colocaram no nariz sem pela boca. Aê! É pra isso que serve. Pra desentupir nariz. Nossa! Outra camiseta do... Ia! Mas agora eu fiquei sabendo que o nosso convidado, Michael, também merece ganhar um presente. O Michael vai ganhar um presente dos irmãos Pelo, que ele veio na minha casa. E a gente ficou famoso, Michael. Por que motivo? Por uma coisa que mais fez sucesso nossa. Vocês lembram? Foi? As antigas. A variana de pau. Aê! Aê! Eu vou pegar uma escada e vocês vão me acompanhar. Olha o meu estilo! Tá na boca, moleque! Aqui temos algo escondido. Espera aí! Você tá sem microfone! Temos algo escondido aqui, que especialmente pra você eu falei questão de pegar. Aproveite e limpa com as teias de aranha ali, ó. É uma Havaiana de pau, só que você viu que tem uma grandona lá. Você viu que lá tem uma grandona. Mas por incrível que pareça, a menor dói mais que eu já testei as duas em mim. Então nós fazemos aqui o batismo Havaiana de pau em sua nádega. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Abaça a calça aí, vai! Seja homem! Abaça direito isso aí! Vai logo! A Havaiana faz! A Havaiana mostra! Ai, filha do... Calma, acabou de gostar o orgão. Gostoso? Maravilhoso! Obrigado aí, Ubisoft, por esse convite. Estarei aqui pra continuar esse programa até nunca mais. O mais legal é que ele vai pegar agora três horas de estrada com a bunda do Andrew. E comprometido, olha o react agora do novo clipe. Novo não, já tá antigo, né? Mas olha isso, gente. Oh, louco! Ela tá com a luva do Pokémon? É feia, coitada, é feia. Sai que o rin rece... Ah, pensei que nós temos! O tamanho do pé do Henry, malandro! Ei, biscoito! Calma! Sem dar a folha! Não, pelo perdão! Para com isso! Não me tente! Não me tente! Olha, tem dois homens! Não gostei de ter homens no clipe. Olha lá! Quatro! Acabou? De novo, de novo, de novo! Não vai acontecer! Calma, gente! Calma! Que que esse chão... Olha aí, gente! É modis, é modis! Levou absorvente! Que que é isso, velho? Só sei que o Henrique Cristo, ele realmente perde a noção da realidade, e por isso que eu gosto muito dele. Ele vive em outra dimensão, e é a dimensão da alegria. Por favor, quando tiver esses clipes, mande pra gente. Eu preciso estar por dentro disso. Como é que eu preciso disso? E a gente, assim, inicia uma nova série mandando clipes pra react dos irmãos Piologo. Quero! 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 Se você quiser mandar figurinhas pro Fred, manda! Acabou! Vamos encerrar aqui, se você quer conhecer aqui os irmãos Piologo, tomem muito cuidado, venham com proteção, porque não é fácil. Exatamente, então deixa o recado final aí, porque eu preciso ir embora logo. E a vontade de chorar é inevitável. Oi, meu nome é Ricardo Piologo, tenho 43 anos, estou no Tinder e estou no Rap, me adiciona lá. Eu não tenho Rap nem Tinder, então eu não consigo ficar com ninguém por esse motivo. E é isso, se você quer mais ver irmãos Piologo aqui, bota aqui quero mais irmãos Piologo na Ubi. Por favor, não faça isso. A minha saúde agradece, valeu, tchau, estou indo embora. Valeu, obrigado aí galera, valeu, tchau, tchau, vou embora. E aí